Olá a todos do canal Adriano Araújo muito boa noite galera galera também não se esqueça de inscrever no canal deixar seu like apertar o sininho das notificações e seus comentários abaixo do vídeo tá certo bom galera voltando no caso Lucilene né mais novidades surge né assistindo o canal comentando que é um canal espetacular vá lá se inscreva desse apoio ao canal comentando a cremeola tá certo que vem falando desse caso também o canal Thiago Santos Verdade Secreta vídeo show show news e também a rádio butterfly os canais aí que não desistiu do caso Lucilene tá falando né e uma coisa importante que eu assisti no canal comentando em comentando caso Lucilene as misteriosas fotos que o Vanderlei apagou e o carro vermelho fotos apagadas que Ivete que teve relação com Lucilene né todos os créditos aí o canal Ivete meola que vem descobrindo muitas coisas sobre o Vanderlei inclusive a firma fantasma né que já foi publicado esse vídeo no canal cremeola é cremeola também meus crédito a todos esses canais que vem falando do caso Lucilene que não desistiu do caso Lucilene que vem sempre falando deste caso que vai tá perto de fazer um ano e nada das autoridade resolver o caso né e parece que esse caso vai cair no esquecimento né que eu tô vendo que vai cair no esquecimento e que a justiça não vai fazer nada né sempre a gente tá falando aqui no nosso nosso canais a família da Lucilene sempre correndo atrás para saber de alguma resposta para que as autoridades não desista aí do caso Lucilene que venha aí investigando e que não era para ter paradas as investigações né e que aí ficou muito paradas as investigações e nada tá sendo feita a justiça aí do Brasil Brasil de Porto Ferreira que não se move mudou de delegacia até agora nada né o Rangel que tava sendo investigado a polícia não está investigando que ele diz a reportagem do cidade alerta que ele já foi preso por tráfico de drogas em que o repórter chega lá ele dá na perna para quem te quero e não fala nada e é muito estranho galera e é muito estranho de vanderlei ter apagado as fotos do Facebook que tinha tá certo fique todos com Deus e até o próximo vídeo com a Lucilene com a Lucilene né meus créditos ao canal Ivete Meola né o canal comentando que vem fazer vem fazer esse vídeo e os canais aí que não tá desistindo do caso Lucilene tá certo galera galera de sua opinião tá certo de a sua opinião de apoio também não se esqueça aí de inscrever no canal deixar seu like e apertar o sininho das notificações e o que vocês pensam sobre o Vanderlei ter apagado as fotos do seu Facebook tá certo fique todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau